Olá! Estamos aqui pra gravar mais um vídeo pro canal Ítalo Pereira e pro blog Fashion Modification. Você que ainda não é inscrito, se inscreve. E você que já é inscrito, dá o teu like, que ajuda muito na divulgação desse vídeo, deste canal e de tudo que acontece aqui. Meus amores, e hoje eu trouxe cinco perfumes nacionais, tá? Que são baratinhos e que são inspirados e que lembram perfumes importados. Muita gente pensa que eu só falo de contratipo pra lembrar perfume importado. Nem sempre, gente. Tem muito perfume nacional, da Natura, da Avon, do Boticário, que lembram perfumes importados. E eu trouxe cinco desses perfumes pra falar pra vocês quais perfumes eles remetem. São perfumes bem caros, tá? Menos dois aqui que não são tão caros, mas o resto é bem caro. Então, estão curiosos e curiosas pra saber? Roda a vinheta e vamos começar. Meus amores, tudo o que existe no mundo é contratipo? Nem tudo, mas a maioria das coisas é. Inclusive as criações nacionais, as criações internacionais. Existem tantos perfumes no mundo hoje que é impossível você criar um perfume e ele não parecer com outro perfume que já exista. Ele pode até ter uma distância grande do perfume que ele se inspirou. Mas ele sempre vai guardar alguma coisa em comum com esse perfume inspiração. Por quê? Porque o universo das fragrâncias, por mais amplo que ele seja, ele entra em conexões, em convergências com determinadas situações que a gente não tem controle disso. E muitos perfumes nacionais, eles se inspiram em perfumes importados. E eu separei os cinco perfumes nacionais que mais parecem perfumes importados. E perfumes importados que, assim, a maioria das pessoas quer ter. O primeiro deles que eu tô encantado, desde que eu recebi, é um perfume da Avon, gente. Eu realmente não dava absolutamente 10 centavos pelo cheiro desse perfume. Que é esse daqui, ó. O Far Away Royale. Esse perfume, ele se parece com um perfume importado, que eu tenho aqui na coleção. Eu já mostrei várias vezes pra vocês. Inclusive, eu já falei da similaridade desse perfume com o Vanille Fatale. Que custa aproximadamente 2 mil reais. Esse perfume aqui custa aproximadamente 60 reais. E a similaridade entre os dois é muito grande. Então, sim. Ele é um perfume que eu acho maravilhoso. É um perfume que se inspira em um perfume importado caríssimo. Que é o perfume de Tom Ford. É Vanille Fatale. E ele é um perfume que é super acessível. E que é inspirado claramente em um perfume importado. E que traz essa possibilidade de você ter um perfume muito parecido. E muito mais barato do que o perfume importado. Sem ser um contratipo. Aqui é um perfume da Avon. Feito pela Avon. Com um perfumista. Com tudo certinho. Então, sim. Existem possibilidades dentro da indústria da perfumaria. Dentro das casas de perfumaria que a gente já conhece. De você ter um perfume que remete a um perfume importado. O próximo perfume que eu tenho para mostrar para vocês. Que remete a um perfume importado. É mais baratinho. Mas é um perfume que. Para mim, marcou muito a minha adolescência. Porque eu usei bastante esse perfume. Que é o Tarot. O Tarot, ele é muito parecido com o Azarro. O Azarro tradicional. Da Loris Azarro. Então, assim. Quando você passa o Tarot. Você sente que ele lembra bastante o Azarro. E isso não é uma questão só do seu nariz. Sim, esse perfume tem uma estrutura muito similar do Azarro. É muito parecido. É muito próximo. É muito igual, na verdade. Então, esse perfume foi relançado pela Natura. Agora, comemoração de 50 anos da Natura. E se você tiver a oportunidade de comprar, de conhecer. Eu indico que você compre o Tarot. Se você gosta muito de Azarro. Porque esse perfume, ele é muito parecido. Muito parecido mesmo. E tem a fixação até bem parecida com a do Azarro. Tá, gente? O próximo perfume que eu vou indicar para vocês. Que parece perfume importado. É esse perfume aqui, ó. O Homem Corágio. Da Natura. Com que perfume esse perfume parece, Ítalo? Ele é inspirado em qual perfume importado? Então, em um dos grandes sucessos de venda da Paco Rabanne. Que é o One Million. O One Million é muito similar ao Homem Corágio. Assim como o Homem Corágio, claramente, deve ter se inspirado no combo. Canela fresca, condimentada. Do One Million. Então, esse perfume, ele é muito similar ao One Million. Ele dura tanto quanto o One Million na pele. É um dos perfumes que tem uma embalagem muito interessante da Natura. Eu gosto muito desse frasco, tá? Só não gosto da caixa. Porque a caixa é de você abrir assim. E você pode quebrar o perfume ao abrir. Se você não souber qual lado que você está abrindo. Então, a caixa é um ponto negativo. Mas esse perfume, ele é muito parecido. Ele é realmente inspirado no One Million. E eu gosto desse perfume bastante. Eu não tenho One Million na coleção. E eu acabo usando esse daqui. E eu gosto da semelhança que eles têm. E gosto das diferenças sutis e pequenas que eles têm também. O One Million me enjoa bastante. Já esse perfume, ele não me enjoa tanto. Eu consigo usar muito mais vezes do que eu usaria se eu tivesse o One Million aqui na coleção. Por isso que eu não tenho um. O próximo perfume que, pra mim, dura bastante na pele. E que é bem similar a um perfume da Lancome. É esse daqui, ó. O Imari Corset, da Avon. Esse perfume é super barato, gente. Super, super, super barato. O Imari Corset, ele lembra o Lanuit Rezó, da Lancome. E o Lanuit Rezó é aquele que tem a embalagem em forma de cristal, de diamante lapidado. Com rosa e preto. Então, aquele perfume é muito parecido com o Imari Corset. E aquele perfume, ele está custando hoje em dia mais de 700 reais. Ele está um perfume bem caro. Por toda a variação do câmbio, do dólar, tudo isso. Tornou os perfumes importados muito mais caros do que eles já eram, né. E a gente sabe que a gente está passando por uma desvalorização da nossa moeda. Onde o que a gente recebia há um ano atrás não compra metade do que a gente consumia, né. Então, se você quer economizar, se você gosta muito do Lanuit Rezó, mas você não está com grana para comprar. E você quer um perfume que seja bem similar a um precinho desse tamanho. O Imari Corset é uma dica minha para você, que gosta muito do Lanuit Rezó e que quer um perfume muito parecido. Mas não quer comprar um contratipo, quer comprar um perfume de casa de perfumaria. Esse daqui é um dos perfumes que eu indico para você, tá bom. E o último perfume que eu vou indicar para vocês, ele parece com dois perfumes. Ele parece com um perfume da Dior, que já saiu de linha, aqui no Brasil pelo menos, que é o Dolce Fita da Dior. E ele também parece com o Feminine de Bois, que é um perfume de nicho da casa Serge Lutin. Esse perfume é o Chiraz da Natura. O Chiraz da Natura, ele é inspirado na primeira cidade do mundo, né. Que é a cidade de Chiraz, que fica no Oriente Médio. E o que acontece com esse perfume aqui? Esse perfume, ele foi lançado lá nos anos 90 como um chipre super exótico da Natura. Mas, mas, o povo brasileiro não estava preparado para uma criação dessa magnitude de complexidade na época. E ele foi retirado de linha e voltou há pouquíssimo tempo. Ele voltou outra vez no catálogo, acho que lá em 2008, 2009 mais ou menos. E depois ele voltou de novo para o catálogo agora, nos 50 anos de Natura. E esse perfume, muita gente não sabe que ele é inspirado em um perfume de nicho e em um perfume da Dior. Esse perfume, ele tem muitas características similares, por causa do cédrio que ele tem. E da estrutura oriental adocicada, né. Que tem tanto no Feminine de Bois do Sérgio Lutin, quanto no Dolce Vita da Dior. Então, esse perfume, ele acaba sendo um combo dos dois. Por quê? Porque o Feminine de Bois foi uma iniciativa da Sérgio Lutin para trazer a nota de cédrio como um dos ingredientes principais dentro de uma composição feminina, tá. E isso foi copiado pela Dior em Dolce Vita, trazendo um perfume denso e pesado, onde o cédrio também é na nota principal. Então, por esse motivo, até mesmo a Dior, ela tem inspirações dentro da sua própria linha. Então, a Dior, ela se inspira em outros perfumes para criar seus próprios perfumes. E isso não é diferente no Brasil. A Natura tem o Chihaz e o Chihaz é inspirado tanto no Dolce Vita, quanto no Feminine de Tudo Bois. Então, meus amores, esses eram os cinco perfumes, né, baratinhos e nacionais, que se parecem, que se inspiram em perfumes importados. Eu adoro essas similaridades, esses cheiros que eles têm, porque dão a possibilidade de nós conhecermos mais perfumes do que a gente conheceria sem ter perfumes nacionais que se parecessem com perfumes importados. Então, mais uma vez, muito obrigado, um beijo, fiquem com Deus, até a próxima e mucho, mucho amor.